Pode. Pode lambuzar mesmo. Esfrega mesmo. Tem dó. Vou mostrar a massa que você fez. Passar embaixo, dos lados. Não pode sobrar nada porque senão o bolo gruda, viu? Ele não para de grudar. Pode encarcar aí nessa montanhinha onde tem um buraco. Pega mais. Está faltando margarina. Encima um pouco. Embaixo. Pega um buraco embaixo, né? Hum-hum. Conseguiu? Conseguiu passar em tudo? Pode jogar farinha. Depois você limpa a mão. Joga a farinha. Tá bom. Agora pega a panela, você já sabe como faz. Sacode assim, vira para o lado. Isso. 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 Pois lá. Tchau. 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 Tchau.